Meu Deus do céu, quando eu entro dessa cozinha deve sair da mesma hora O que? Pra completar faltou água É só que menos faltava agora, hein? Lá embaixo puxar a água É melhor ir logo antes que aquela brigueta venha brigar por água Morar de um canto que não tem manutenção ninguém merece Vixe, já tem gentinha que eu não queria ver aqui Ei, minha filha, eu também vou precisar de água, vai demorar muito aí Queridinha, você já achou que eu quero mandar em tudo? Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário Do mesmo jeito que você precisa de água, eu também preciso aqui Ai, minha filha, eu sinto muito, mas agora é minha vez Você não tá achando que não tá muito esfagadinha, não? Quem deu ordem pra você tirar meu balde daqui? Olha o que eu vou fazer com a sua bacia, sua brigueta que briga por água Amanhã sua brigueta por água é? Olha o que eu vou fazer com o seu balde também Sua louca, sua maluca, isso vai ter volta Tchau 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 Tchau